Eu ainda não decidi qual nome eu deveria dar para esta criatura diferenciada, de repente, Titano Raptor ou Noboa Uta. Como é que a gente deveria chamar essa Titano Boa Raptor aqui? Eu sei lá. Enfim, eu ainda estou aqui procurando alimento, até porque a gente está com fome ali, como vocês podem ver. Até agora eu não encontrei nada, está bem difícil, eu estou aqui na montanha dos strikes, mas está bem deserta. Não tem nem um filhote para eu caçar, eu caçaria até um filhote agora. Sim, porque a gente vai ser meio agressivo aqui. A gente é uma Titano Boa sinistra. Na verdade, um Raptor sinistro, não sei. Escuta aqui, eu estou ficando confuso. Mas já vamos explorar aqui então, vamos descer por aqui. Eu sei que tem um laguinho aqui na direita, de repente eu até passe por lá. Eu só tenho que tomar cuidado aqui, peraí. Vamos pegar um atalho. Aproveitar que a gente salta e tudo mais, então é mais difícil de quebrar a perna aqui. Vamos indo aqui então, caçar alguma coisa. Na verdade, primeiro tentar encontrar alguma coisa. Acabei de encontrar aqui um velhinho. Eu acho que ele vai ser o primeiro, galera. Vamos chegar já e passar o Vral. Opa, me viu. Está correndo. Ah, não, vem aqui. Já era. Eliminado. Muito rapidamente, perfeito. Vamos nos alimentar aqui. E aí a gente já continua. Infelizmente, eu só encontrei esse velhinho aqui nesse lago. Caraca, já acabou. Para vocês verem que nem valeu a pena, na verdade. Então, eu só encontrei esse velo. Vamos continuar procurando. Oh, saca só aqui o nosso habitat natural. Aqui iria ser perfeito para constituir uma família. Só que, infelizmente, ainda não encontrei ninguém. Opa, deixa eu passar para o outro lado aqui porque a gente pode cansar. Infelizmente, a gente é um híbrido aqui, né? Então, não temos todos os poderes da titanoboa. Eu acho que eu vou deitar aqui no mato até. Só vou dar uma corridinha aqui para frente. Aí depois a gente segue viagem. Mas eu acho que eu vou seguindo aqui para a esquerda. Sair um pouco do pântano. E aí tentar chegar lá naquele central, na praia, sabe? Por ali. É uma boa ideia. Agora que eu tive que me alimentar de alguns avaceratops para poder, pelo menos, ficar com 81%, porque eu estava quase morrendo, apareceu um grupinho de estegossauros ali na frente. Vamos procurar algum filhotinho no meio daquela manada. Não sei se é uma manada, na verdade. Eu só vi dois. Mas pode ser que tenha mais. Sei lá. E pelo que parece, tem um estego pequeno aqui, ó. Vamos ver. Opa, se levantou. Ih, rapaz. É pequenininho mesmo. Não é tão grande, né? São dois ainda. Olha o outro ali. Mandei ameaça. O problema é que é uma rabada, né? Eu acho que vai dar bem ruim. É, eu estou ficando com fome já. Dá para a gente tentar caçar aquele ali, ó. Já mandei uma ameaça. Vamos ver. Eu vou chegar aqui e tomar uma água. Bem do lado deles, ó. Muita coragem. É, pelo que parece, só tem esses dois aí, ó. Eu não sei se vale muito a pena a gente caçar. Então, vamos deixar ele aí, né? Até porque eu não estou com muita fome. Ia ser uma batalha meio tensa. Até porque um estegossauro com uma rabada pode deixar a gente bastante danificado. Então, vamos deixar ele lá. Vamos seguir aqui procurando alguma outra coisa. Na verdade, eu fiquei com pena daquele filhotinho. Então, eu acho que eu sou muito piedoso. Por isso que eu falei que eu ia tentar ser mal, né? Mas tudo bem. Sim, porque a gente vai ser meio agressivo aqui. A gente é uma titanoboa sinistra. Desonra, desonra para toda a sua família. Desonra para tu, desonra para tua vaca. São exatamente 7 horas e 14 minutos. E nós estamos com 21% de fome e 43% de sede. E aqui na frente tem um espinossauro filhote tomando água. Infelizmente, eu não posso atacá-lo porque ele tem a safe da água, né? Ele está na água ali. Vai ser difícil uma batalha. Oh, se bem que ele está saindo, ó. Ele não me viu ainda, ó. Ele está agachado. Será que ele me viu? Acho que não. Senão ele não teria saído da água, assim. Ah, perfeito. Vamos pegar ele. Ó, saiu correndo lá, ó. Se foi. Vambora, vamos atrás. É agora, é a chance, galera. Caraca. Vamos grudar nele. Aqui, ó. Estou vendo ele já. Vambora, vamos morder. Aí. Aí, cheguei. Mordi. Aí, ó. Estamos atrás. Aí. Caraca. Nossa, velho. Quanto dano ele deu. Eita. Bagual. Nossa. Vamos sair correndo. Caraca. Ele gritou. Eu achei que ia dar. Também, eu comecei a atacar aleatoriamente porque eu achei que ele não ia dar tanto dano assim em mim. Porque ele é filhotinho. E eu sou um titanoboa adulto. Desonrar pra toda a sua família. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui. 3,7 de bleed. Eita, nossa. Tomei uma surra pro pequeno. Caraca. Acabei de encontrar aqui um avaceratops. Eu vou devorá-lo porque eu tô com muita fome. Vamos chegar aqui, ó. E pronto. Acertei. Tem um velhinho correndo ali. Vamos lá. Aí, ó. Mais algumas mordidas. Eliminado. Caraca, galera. Eu subestimei demais aquele espinossauro. Eu achei realmente que eu ia conseguir eliminá-lo facilmente. Mas acabou que não rolou. Bom, essa carcaça do ava aqui, eu sei que eu vou acabar com ela muito rápido. Então, já vamos ter que procurar mais alguma coisa pra encher o nosso bucho. Só terminar de comê-lo aqui. Ai, que dia nisso. Acabei de encontrar aqui um grupinho de titanoboa raptors. Olha só. Eles estavam passando aqui, cruzaram por mim e agora faço parte aqui do grupo. Mandei amizade aqui. Tudo certo. Agora a gente poderia voltar lá e bater naquele espino, né? Chamei minha gangue aqui. Certamente que sim. Bom, eu não sei pra onde eles estão indo. Eu vou seguindo só. Acho que é pra cá, porque eu vi o outro subindo nessa direção. Tem três, acredito eu. Ué, cadê o outro? Sumiu, velho. Ah, tá aqui, ó. Caraca, ele deu a volta. Parece um Dalmat essa titanoboa raptor aí. Vou deitar aqui. Descansar um pouco. Não sei se eles vão querer continuar. Ah, deitaram. Beleza. Acabamos de achar aqui um halo e ele tá correndo de nós aqui, ó. Coitadinho, eu vou ter que pegar, velho. Eu tô com muita fome. Ah, e é um halo filhote, velho. Ah, peraí, tem comida aqui. Ih, teve muita sorte. Nossa, teve muita sorte. Vamos devorar essa carcaça. Caraca, se não tiver essa carcaça aí, a gente já ia pra cima desse halossauro. Pronto, só terminar aqui de comer. Aí, devorado. Ah, será que dá pra ir pegar ele? Ih, tem uma carcaça aqui do Eurodromeus também. Eita, nossa. Já chegamos aqui mandando na doca. Correr aqui. Já estamos também quase completamente curados. E pronto. Ó, um herreira lá, ó. Caraca, tem um herreira ali. Deitou. Ok, né? Acabaram de encontrar aqui um Carnotauro Vorax. Eu vou tentar caçá-lo. Nosso amigo aqui tá ferido. Vamos indo aqui. O outro deve tá lutando, né? Será que ele tá pra cá? Ó, tem um Eurodromeus aqui. Ué? Cadê? Caraca, isso que é complicado, galera. Eita, nossa. Tô mandando ameaça. Tá atrás de mim aqui. Tô. Nossa, velho. Ah, vou colar atrás. Não, não. Vem. Corre, corre, corre. Aí, mandei socorro. Pronto, já me afastei. Caraca, galera. Sério? Nossa, velho. Eu tomei o ataque de outro ainda ali. Também. Sinistro. Eu só apanho aqui agora, né? Ó, 4,6 ainda. É, eu vou ter que me recuperar aqui e me afastar. Porque eu já tava machucado também. Então, continuava a batalha prolongada. E eram três. Eu achei que era só um. E, pelo visto, um dos nossos amigos faleceu ali. Porque eu vi que tinha uma carcaça. Na hora que eu ataquei. Mas, bom, né? A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Foi mais pra mostrar pra vocês, né? O nosso Titanoboa Raptor. E eu espero que vocês tenham realmente gostado. E tá tudo aí na descrição, caso você queira ser membro oficial do canal. Ou caso você queira apenas entrar no site oficial também. Então, valeu a todos. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.